Então gente, agora vamos saber a questão 33 do concurso do Magistério de Cebuque, 20 de janeiro de 2015. Uma caixa contém apenas 200 bolas. Então ele diz que uma caixa tem 200 bolas e ele diz assim, 99% das bolas são vermelhas. São vermelhas. Então, se nós temos em 100 99, 99% são vermelhas e ele diz mais um pouco. O restante são pretos. O restante é 99%. Então 1% são pretos. É isso? 1 em cada 100, quando eu tenho 200, eu vou ter quantas bolas pretas? Eu vou ter 2 bolas pretas. Está certo? Certo. Isso porque eu tenho 1 em cada 100. Então quando eu tenho 200 bolas, eu tenho 2 bolas pretas. Agora aqui, na realidade, eu tenho 99%, quer dizer, 200 menos 2, eu posso estar vendo aqui com 198 bolas vermelhas. Não é isso? Isso. Então temos para a gente dar atenção no exercício. Acrescentando-se mais p bolas pretas nessa caixa, então nós vamos acrescentar, então vamos chamar aqui x de p, nós vamos acrescentar, e nós tínhamos 2 bolas pretas. Então x de p mais 2, ele diz que o percentual de bolas vermelhas passa a ser 40. Então se o percentual de bolas vermelhas passa a ser 40, então o percentual de bolas pretas é o que completa para 100%, o que é 60%. Entendeu? Então x de p mais 2 dá 60%. E ele diz que o percentual de bolas pretas é o que completa para 100% de bolas pretas, e ele quer saber quantas bolas vermelhas nós vamos ter. Nós não mexemos nas bolas vermelhas, não é isso? Então se a gente não mexeu nas bolas vermelhas, quantas bolas vermelhas nós vamos ter? 198. 198, que vale 40%, porque ele disse que depois que eu acrescentei esses duas bolas de XP, as bolas vermelhas, vamos dizer, não foram alteradas, porque ele diz isso, ele não mexeu nas bolas vermelhas, mas por conta dele ter acrescentado 2, o percentual passa a ser 40%. Então nós podemos saber quanto foi a quantidade de bolas pretas, então nós vamos ter, multiplicando, né? Porque na realidade, se eu aumento aqui, né, ou diminuo o número de bolas, esse percentual diminui, então é uma regra de 3 direta. Então eu vou ter 40X de P mais 2 vezes 40, 80, igual a 198 vezes 60. 198 vezes 60, 0, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 9, 54, 58, 6 vezes 1, 6 e 5, 11. Então nós vamos ter 40X de P mais 80, igual a 11.880. O nosso 40X de P, o nosso 40X de P, passa a ser 11.880 menos 80, 800. Então nós vamos ter o 40X de P, que é 11.880, dividido por 40, 40, 0, 0, 0, e o X de P vai ser 11 por 4, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 4, 8, 38, 4 vezes 4, 36, sombra 2, 20, 4 vezes 5, 20. Então, quantidade de bolas pretas, então, quantidade de bolas pretas, 245, e o problema é 295. 295, tem isso aqui, 4 vezes 2, 8, 38, sim, 4 vezes 9, 36, 4 vezes 9, 26, 2, perfeito. Então vai dar 295. A soma dos algarímos, é isso que ele quer, né? Então, 9, 10, 11 por 5, 16, é a soma dos algarímos, da quantidade de bolas que ele está crescendo. Então, 16, a resposta do número 33 é a letra D. Então, resposta, letra D, que é 16. Deixa eu ir embora. Mestre D, que é 16. Mestre D, que é 16.